As vantagens da multi-amplificação. Aqui vocês têm um esquema, um desenhozinho corrigido, aqui no último desenho publicado, você pegava alimentação negativa, essa mancha azul aqui, aqui é a placa do filtro de subwoofer, o resistor estava por terra, a linha de terra é essa aqui, isso aqui é o Star Ground, ou seja, o terminal central do transformador que é ligado aos chassis, através de solda ou na base do parafuso e porca, furando parafuso e porca e terminal, para ter um bom contato elétrico com o chassis metálico. E os demais painéis e dissipadores também precisam ter um bom contato elétrico, de forma tal que eventualmente você pode pegar um terra no próprio chassis, no próprio painel traseiro, eventualmente, caso você não tenha resistência nessas conexões elétricas entre painéis, no parafusamento e fixação de um painel no outro. Lembre-se, alumínio, a gente entende como material que não oxida, é erro de conceito, o alumínio é um material que oxida instantaneamente e o óxido dele é isolante elétrico, então bastante cuidado com o uso do painel de alumínio, do tipo, não, eu posso pegar o terra aqui nesse parafuso que está aqui no painel de alumínio traseiro para fazer o terra do conector RCA, não faça isso não, você pegue um fio do central, da terra central do Star Crown, essa que está aqui indicada e leve até o o conector RCA Fabian que está no painel traseiro, que é o conector de entrada de áudio, como exemplo. Então aqui vocês tem um negativo em azul, da alimentação vindo da fonte, o positivo da alimentação, codificado como sempre em vermelho, vindo da fonte da placa da fonte de alimentação do filtro, retificadores e filtro, aqui é o transformador e você tem um resistor indo para terminais da placa, terminagem de mais e menos e esse resistor é calculado, eu calculo para vocês segunda tensão do seu transformador para dar a queda de tensão necessária para você alimentar essa placa do filtro de subwoofer que consome 2.7 mA, ou seja, 0.0027 do ampere, se você quiser usar a lei de ohm e calcular você mesmo, está certo? O terra passa por baixo, naturalmente se conecta, claro se conecta a placa do filtro de subwoofer e vai para todas as placas de amplificadores, mas a vantagem da amplificação, qual é a vantagem dela? Primeiro, a correção da acústica da casa, sem que você tenha que colocar tapetes, sofás de tecido, cortinados ou corrigindo ao contrário, casas que tem muito desse tipo de material absorvente, que você tem que colocar placas de cerâmica, refletores nos cantos das paredes ou casas muito refletivas que você tem que colocar painéis absorventes nos cantos e no meio das paredes para evitar muita reflexão de som, você normalmente faz isso futucando a sua caixa acústica, porque ela é linear dentro do ambiente controlado de uma câmera necoica, mas você põe dentro da sua casa o resultado dela pode ser uma porqueira, ela pode puxar para a grava, para o médio, para o agudo, dependendo das ressonâncias e das dimensões da sua casa, do tipo de material que tem dentro do cômodo que você usa para ouvir som, se você tem cerâmica no chão, se você tem madeira, enfim, tudo isso afeta a sonoridade e você não vai sair mexendo em divisor de frequência e inclusive o próprio divisor de frequência cria certos problemas com funcionamento dos alto-falantes, cria vales de impedância, coisas que podem realmente até danificar o amplificador em alguns casos, se for um filtro de crossover que é o divisor de frequência interno que seja muito mal planejado e que crie para você uma baixa resistência, por exemplo, impedância de dois ohms em certa faixa de frequência, quando não é o próprio alto-falante que faz isso, então nesse caso o que se faz no multi-amplificação é que o sinal sai direto do amplificador para a caixa de som, você não usa nenhum tipo de filtro, é direto para o alto-falante, é direto para o driver, é direto para o transdutor, o alto-falante em si, o fio vai direto, liga nos terminais do alto-falante pronto, primeiro ponto, elimina o filtro de crossover que é o divisor de frequência menos um problema na sua vida, outra, você consegue corrigir as tonalidades na multi-amplificação porque você pode colocar amplificadores para graves, para metes, para agudos em separado, você vai corrigir a acústica da sua casa e não tem a desvantagem do controle de tonalidade que pela rotação de fase ele injeta a distorção às vezes de 0.2, então 0.2 significa 200, 200, 200 distorção quando você tem 0.010 que é 10 de distorção nos amplificadores, então o que acontece, a distorção do seu controle de tonalidade é muito maior que a distorção do amplificador, o seu som fica sujo pelo controle de tonalidade e não pelo amplificador, então você tira ele da jogada porque você coloca um controle de volume para os graves, um controle de volume para os agudos, um controle de volume para os médios, aqui no caso está sendo mostrado apenas sub-over e faixa ampla, full-hand, full-hand que é o normal que usa, liga em caixas de duas ou três vias, caixas de faixa ampla, full-hand é faixa ampla, vai de 20 ciclos a 20 quilociclos, a outra vantagem é que o filtro do filtro não, o controle de tonalidade geralmente ele é centrado numa frequência, ele atua mais nessa frequência e menos as demais frequências, ou seja, ele mexe em 100 hertz, mas o seu problema às vezes não está exatamente nessa faixa de frequência, quando você usa esses sistemas de multi amplificação, você aumenta o volume de uma faixa de frequência, você aumenta o volume de todos os agudos, você aumenta o volume de todos os médios, aumenta o volume de todos os graves, ou diminui o volume dos graves, ou diminui o volume de todos os médios, ou diminui o volume de todos os agudos, e não, em especial uma determinada frequência que vai ter uma diminuição muito intensa ou um acréscimo muito intenso, então essas são as vantagens básicas da multi amplificação, outro detalhe é que você, quando manda uma faixa ampla para um amplificador, você vai mandar ordens para o alto falante para frente e para trás, para o grave por exemplo, mas eventualmente você vai ter sons médios em oposição de fase a isso, o que acontece é que você tem algumas atenuações nessa mistura, é como bater no liquidificador um pouco de chocolate, um pouco de coco, um pouco de hortelã, um pouco disso, você acaba sentindo um gosto resultante no liquidificador, que não é nem de chocolate, nem de coco, nem de hortelã, é a combinação dessas coisas, então o som fica combinado quando você dá uma faixa de frequência muito ampla, quando você distribui por faixas de frequências, você tem menos desse tipo de influência e como a distorção harmônica é gerada pelo batimento das várias frequências, quando você tem uma faixa mais estreita de frequências, você gera menos harmônicos, é claro, se você tem um amplificador que só vai até 200 ciclos, os harmônicos vão ser de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, até de 100, até 200 ciclos, está certo? E os harmônicos superiores nem passa pelo amplificador, nem passa pelo amplificador, porque o amplificador está cortado em 200 ciclos, então nem passa. Da mesma forma, quando você tem os médios e os harmônicos são cortados, você só tem aquela faixa de médio, vamos supor que essa faixa de médio seja de 3 mil até, não, seja de 500 a 3 mil ciclos, por exemplo, então você tem os harmônicos gerados de 300, de 500 até 3 mil ciclos, harmônicos dos 500, dos 600, 700, 800, 900, os harmônicos dos 1.500, por exemplo, ou de 2.000, já está fora da faixa, então esse harmônico não vai aparecer, porque ele é cortado pelo filtro e dessa forma você consegue ter unidades com muito menor distorção e permitindo que os alto-falantes trabalhem de uma forma especializada, se ele é projetado para médios, ele vai receber médios, se ele é projetado para agudos, que é o Twitter, ele vai receber só agudos, se ele é projetado para graves, ele vai receber só graves, com isso você evita essa multiplicação de frequências num só driver, dando informações de vai para frente, vai para trás ao mesmo tempo. O resultado é muito mais pureza na sua reprodução sonora, mas muito mais pureza, então essas são as vantagens da multiamplificação, se eu não esqueci alguma coisa, essas são as básicas, um abraço.